Os 80, né, era praticamente o final de uma ditadura militar que o país estava vivendo. Então foi aquela explosão de rock, de metal, de punk, de dark, todo mundo querendo se expressar livremente por causa daquela liberdade de expressão. E eu acho que cada um fez a sua revolução do seu jeito. E eu acho que o heavy metal, ele é o último suspiro que você pode ter no mundo de uma revolução mesmo, que aconteceu pacífica, né, sem derramamento de sangue. Eu considero o heavy metal isso. Ele é mais do que um estilo musical. O Tete foi falando ali, eu pensei assim, a gente nasceu, a nossa infância foi nos anos 70. Então assim, já criança mesmo, a gente talvez nem saiba direito, nem tão agilhado com uns 5, 6 anos e tal. As nossas famílias já escutavam rock, pelo menos a minha família, meu primo era mega. Meu pai tinha uma banda de rock. O pai do Tete tinha uma banda de rock, então eles ensaiavam lá, e o Tete lá, gurizinho, vieno, eles tocarem rock, né, que eles tocavam rock, era rock, era rock rock. E onde a gente foi ensaiar muitas vezes também. E na casa do Paulinho, Paulinho também sempre teve acesso a muita música e rock, aos seixas, o Paulinho começou a escutar antes da gente, foi contaminando a gente. Quando a gente assustou, o ginástico tinha 3 mil pessoas que assistiam o show do Terranco. E não tem nada mais engraçado do que o senhor andando na rua, assim, né, cara? O que é isso? Tipo uma caetez da vida, de São Paulo, de São Paulo, de São Paulo. Aí você vê de longe assim, né, qualquer cara, qualquer mulher, qualquer menino, tipo, um pet, uma camisa assim, eu fazia assim de longe. É, né? Tipo, já sabia quem que era. As pessoas iam se identificar, tipo os vampiros da cidade. Reconhecimento, velho. É igual eu falo, até hoje, se você for... Você vai lá pra Alemanha, aí você desce no porto da Alemanha com uma camisa de metal. Você tá precisando arrombar uma informação. Você tá com a camisa do Slay e passa um cara com a camisa do Krieto. Pra que que você vai pedir informação? Com a cara da camisa do Krieto, meu. A gente construiu uma história e a gente não sabia o que tava fazendo essa história. Eu só queria tocar. É isso. Eu só queria tirar uma história.